Boa noite, sejam bem-vindas ao Sesc Avenida Paulista. A gente agradece, enfim, a paciência, pede desculpas de estar um pouquinho apertado hoje. Durante as últimas cinco semanas, realizamos o projeto Imagens e Olhares e Outras Narrativas, Direção de Fotografia por e para Mulheres, em parceria com o DAFIB, coletivo das diretoras de fotografia do Brasil. Hoje, como encerramento dessas atividades, recebemos Helena Louvá para uma aula magna. Muito obrigada pela presença de todas e nosso agradecimento a Louise Botiquet, que mediará essa conversa, e também a Helene por estar aqui conosco. A conversa terá tradução consecutiva para francês e português. Desejamos a todos uma excelente conversa. Passo a palavra para a Flora Dias. E a Júlia, a Záquia, a Ju, vem aí. Bom, é isso que a Kátia falou. Cinco semanas ocupando aqui esse espaço. A gente foi feliz, foi super intenso. Foi realmente um momento muito, muito, muito especial e muito importante para todas nós e, consequentemente, para todos vocês. A gente tem uma lista de agradecimento. Vou tentar ser breve. A primeira pessoa que a gente agradece é o Felipe Diniz, que é programador aqui dessa unidade do SESC. Foi ele quem nos convidou. Então, ele foi a nossa porta de entrada. E, através dele, a gente conheceu a equipe aqui dessa unidade. Uma equipe também muito incrível, muito solidária, que trabalhou com a gente aí nas últimas semanas. Então, agradecer especialmente às mulheres, trabalhadoras aqui do SESC, que se emocionaram com a gente todo esse tempo. E também os homens que trabalharam com a gente com muito respeito. A gente quer agradecer a Nasha Gil, que é a designer, super sensível, que traduziu o DAFB nessa imagem. Essa mulher é uma artista muito especial. A gente também tem uma lista de fornecedores, apoiadores, que estão acreditando, junto com a gente, nessa transformação. E eles são a Elétrica, na figura especial da Sibeli, a Cine Vídeo, a BCR, a Papaya, a 22, a Monstercam e a ODC. Duas motoristas com quem a gente trabalhou, a Ana Paula e a Cláudia, que a gente espera que sejam absorvidas pelas produtoras e que passem a ter preferência. A Gato do Parque, que é a produtora que está abrigando juridicamente esse evento. A Elaine, que já desde cedo e vai continuar está inundando a gente com o olhar dela super generoso e dividindo a experiência dela de trabalho e de vida. Todas as manas do coletivo que estiveram aqui no último mês com suas forças de realização, seus conhecimentos, com amor. E as que não puderam estar em corfo, mas que tiveram em alma. Juntas somos muito mais fortes. A gente sabe disso. E todas as alunas queridas que nos ensinaram muito. E aí eu vou ler aqui um trecho do texto que está no catálogo que a gente distribuiu aqui e que foi escrito pelo DAF, que é o seguinte. Essa ocupação e o modo como ela foi planejada é um experimento de ensino horizontal e autônomo. O nosso objetivo é proporcionar capacitação técnica para que mais mulheres comecem a atuar em equipes de fotografia e também construir espaços onde possamos conceber outras estruturas, relações de trabalho e maneiras de narrar. A luta por mais mulheres captando imagens não faz sentido se não estiver articulada com uma mudança no audiovisual como um todo. E nós, as DAFB, não queremos nada menos do que isso. Então, o fascismo, o ódio, a gente combate com organização, com luta, com partilha, com memória, com imagem e com narrativas. Elas, sim, amanhã e sempre. Antes de entregar o microfone para quem mais interessa, queria fazer uma breve e subjetiva apresentação da Hélène Louvard, que é essa grande cinematógrafa, essa grande diretora de fotografia francesa, que tem mais de 100 curtas e longas no currículo dela. E, além disso, é mãe de cinco filhos e se afirmou, sobreviveu, encantou todos nós, todos que viram e que vão ver ainda os filmes que ela fez numa indústria que a gente sabe que é tão machista e complexa, nas cargas horárias e tudo mais. E eu, como mãe, tenho uma admiração muito especial, muito especial por você. Obrigada. As perguntas podem ser feitas ao longo da fala. Não preciso esperar até o final. Boa noite. Eu queria me apresentar. Meu nome é Luísa Boticae. Eu sou diretora de fotografia, eu faço parte de DAPI, tenho muito orgulho dessa associação. Então, eu sou franco-brasileira e, por isso, eu estou aqui trazendo essa ajuda nessa tradução, mas eu não sou tradutora profissional. Então, se eu engasgar alguma hora, por favor, vocês compreendam e me ajudem. Obrigada, com grande orgulho. Eu participo dessa associação. Vamos lá. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Eu estou impressionada pela quantidade de pessoas que estão aqui. Então, é verdadeiro que é bem, eu vou dizer um pouco do meu parcours ao começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho. E depois, eu fiz um pouco preparado alguns extraitos, mas só assim, para mudar um pouco das imagens. Eu vou apresentar um pouco da minha história, como eu comecei a fazer esse trabalho. E eu preparei alguns trailers de filmes para poder falar do meu trabalho. A gente vai começar assim. Alô? 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 Não está. Está baixinho. Alô? 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 Será que a gente está próximo, depois? Não. Eu tenho que fazer isso para vocês. E o que é importante, é, sobre isso, se for intercânger. E se você quiser, se você quiser. Você quiser, se você quiser falar, se você quiser. E eu serei mais contente de tentar responder mas o mais importante é a troca. Ela já tinha conversado, em vez de fazer uma fala e abrir para perguntas, ela prefere que a gente faça uma troca, e quem tiver pergunta levanta o dedo, e a gente vai nesse ritmo. Olá? Para fazer um pequeno resumo do trabalho, como comecei a fazer esse trabalho? Quando eu era jovem, eu habitava na montaña, perto da Suisse, na França, e, muito rápido, eu queria fazer cinema, sem saber exatamente a qual isso corresponde, mas eu sabia que eu queria fazer isso, mas eu não sabia exatamente que o cinema foi feito por diferentes pessoas. Eu pensei naiva que o cinema era um resumo e um ator. e, muito jovem, quando eu morava na Suisse, perto da França, eu entendi, eu resolvi que eu queria fazer cinema, mas eu não sabia exatamente o que isso queria dizer. Eu não sabia que isso era feito por tantas pessoas, eu achava que isso resolvia à diretor, ator. Então, para fazer cinema, na França, não havia que Paris. Então, eu fui... Eu fui para a Paris, então, eu fui para fazer uma escola. Então, claro, eu fui preparada uma escola, que é a escola de Lumières, que eu totalmente ratou, o concurso, pois eu não estava no corão de nada. E, depois, eu passei um ano à Paris a essayé de... d'apprendre moi-même para preparar o concurso e tentar encontrar pessoas que estavam um pouco como eu e que poderíamos tentar fazer mais ou menos de pequenos filmes juntos, com muita errores, mas para formar um pouco uma espécie de grupo de pessoas com quem eu queria trabalhar e fazer pequenos filmes. Então, eu tive que ir para Paris, porque para estudar cinema tinha que ser em Paris, e eu fui fazer o concurso de Lumières, que é uma grande école, não é uma universidade, é o sistema lá na França. E eu não entrei na escola, eu não fui admitida, porque eu não sabia, eu não estava preparada, eu não sabia... E aí eu passei o ano seguinte me preparando para refazer o concurso e encontrando as pessoas, encontrando pares com quem eu podia fazer filmes e construir filmes, filmes de corta-metragens, filmes coletivos. E com esse grupo de amigos que eu tinha feito, eu fiz alguns filmes, filmes de corta-metragens, coisas totalmente gratuitas, sem dinheiro, e a preparado em mesmo tempo o concurso de l'école, que eu fizemos. E durante as duas anos de escola, eu continuo a fazer pequenos filmes, filmes de corta-metragens, coisas como isso, tudo em fazendo a escola. Então, com esse pequeno grupo de amigos, a gente fez diversos filmes, curtas, e a gente também se preparou em conjunto e a gente conseguiu entrar na escola. Então, no ano seguinte, entramos, o grupo todo entrou e durante a escola, a gente continuou fazendo filmes curtas, sem dinheiro, gratuitamente, coletivamente. E, em fato, eu posso dizer que são filmes inregardáveis, com muita errores, absolutamente não interessantes, mas, na época, a gente pensava que era muito bom, e, ao mesmo tempo, quando a gente faz todas essas erradas, a gente faz menos depois. E eu confesso que esses filmes, não daria para ver esses filmes hoje, eles são cheios de erros e terríveis, mas, na época, a gente achava eles incríveis, e foi muito bom fazer esses erros nessa época para não ter que repeti-los, não ter que fazê-los depois. E, tudo em fazendo a escola, e, justo depois da escola, eu fiz muitos documentais, mas documentais que eram pequenos documentais, e, depois, de pequenos documentais, e, depois, de pequenos documentais, e, sempre, em países estrangeiros, estrangeiros, isso pode ser em França ou ailleurs, ou, em fato, ele precisava aprender a filmar tudo sejam, a criar uma luz toda sejam, a fazer o ponto todo sejam, e a tudo organizar em si mesmo, e, isso é algo que eu continuo a fazer durante muito tempo, que eu faço menos agora, não, mas isso resta uma passão que de filmar em documentais, tudo sejam, e ser totalmente autônoma, com todos os problemas a resolver. E, aí, eu passei a fazer, a trabalhar em documentário ainda na escola e depois da escola, filmes documentários pequenos, médios, e, depois, filmes maiores. Muitas vezes, esses filmes eram fora da França, no estrangeiro, em que eu tinha que lidar com os problemas sozinha, eu fazia câmera, tinha que resolver a luz, fazer o foco. Hoje em dia, eu faço menos esse tipo de projeto, mas foi uma escola, e eu tenho uma paixão muito grande por esse momento em que eu sou autônoma e eu tenho que resolver tudo sozinha, no documentário. Mas quando eu digo, então, de filmar tudo sejam, bem-sûr, mas é com os realizadores, realizadores ou realizadoras, porque eu nunca fiz algo sem realizador ou realizadoras, sem realizadoras. Isso resta, então, um trabalho de equipe ou a relação com o realizador é essencial. Eu digo sozinha, mas sempre com a presença de uma diretora ou de um diretor, então, não é um trabalho sozinha, é um trabalho de equipe, porque eu nunca fiz filmes sozinha, sozinha, sem diretor, e sempre um trabalho de troca com os diretor. e eu sempre gostei, eu sempre gostei, eu sempre gostei, eu sempre gostei de fazer pequenos documentários, mas eu não me senti a ser assistente, operatriz, focus puller, ou eu não tinha pensado que era minha voz. E então, eu nunca fiz isso. E então, não tinha feito isso. durante muitas anos, eu tinha um trabalho de vida muito pequeno, eu faziai pelo trabalho à côté, mas eu continuava a seguir o que eu pensava, o que me interessava e o que me gostava, mas eu sempre evitava, porque eu sentia que não era realmente o meu negócio, eu sempre evitava ser assistente à câmera, também porque eu pense que eu não havia um bom focus puller. eu sempre preferi fazer pequenos curtas e pequenos filmes documentários, e passei muito tempo assim, com um nível de vida baixo, fazendo trabalhos que não eram do cinema, mas eu nunca entrei na via da assistência de câmera e da primeira assistência de câmera, porque eu achava que esse não era o meu caminho. Então, eu evitei esse caminho e eu imagino que talvez eu não fosse uma boa assistência de câmera. E, ao fur e à mesure, as pessoas com quem eu trabalhava, que eram realizadoras ou realizadoras, eles também começaram a fazer filmes que eram de mais e mais reconnus, e então eu estava com eles, e então, petit à petit, nós começamos a fazer filmes que as pessoas começaram a ir ver no cinema, ou que eram no festival, mas eram sempre filmes um pouco, muito... low budget. Então, esse grupo de amigos, de diretores e de editores, começaram a fazer filmes um pouco maiores, e a gente continua a fazer filmes juntos, e, pouco a pouco, esses filmes começaram a aparecer no mercado e nos festivais, mas ainda sim, tendo filmes com muito pouco orçamento, baixo orçamento. e, então, c'était em Super 16, à l'époque, ou em France, os professores pensavam que não havia que o 35, que o Super 16 não existiais, c'était um suporte para os amateurs, e, em fato, nós, fizemos filmes em Super 16, um pouco como nós criaíamos, mesmo que algumas pessoas me disseram e diziam, Hélène, o que você faz, não existe. Nós fazíamos filmes em Super 16, numa época em que só o 35 era valorizado, mas continuamos fazendo filmes em Super 16, e, nessa época, muitas pessoas me disseram, Hélène, esse tipo de filmes que você faz não existe. Porque, como nós não voltamos em 35, nós não fomos profissionais. Como nós não filmávamos em 35mm, nós não fomos considerados profissionais. Mas, os filmes em Super 16 começaram a ter sucesso, e, então, ao fur e à mesure, eu continuo meu trabalho, mas então como operatriz, tudo em seguindo um pouco, eu não faziai que os filmes que eu queria fazer, sem nunca fazer os filmes que não me plaisiam muito. mas, no início, nós não vivemos realmente desse métier, nós continuamos a fazer os trabalhos um pouco paralelos, e, ao fur e à mesure, nós chegamos a viver do que nós fazemos, mas isso levou muitas vezes. Então, eu continuei nesse caminho, fazendo os filmes que eu acreditava, e é verdade que, durante muito tempo, eu não conseguia viver disso, eu fazia trabalhos paralelos, mas eu nunca fiz filmes, bom, nessa época, não sei depois, mas nunca fiz filmes que eu não acreditava muito, e, pouco a pouco, começou a ter reconhecimento e viver do trabalho. Então, nós vamos mostrar um filme que não é o primeiro, mas um dos primeiros, que a gente fez, não foi o primeiro que eu fiz, mas um dos primeiros, que, por chance, na França, funcionou muito bem. E é um filme que se chama Yorati de la Neige à Noel, e que, foi o primeiro verdadeiro filme que nós fizemos com amigos. Então, eu vou mostrar um filme que não é o primeiro, mas um dos primeiros, que a gente fez entre amigos, que se chama, eu não sei a tradução em português, mas, literalmente, Teremos Neve no Natal, e que fez muito sucesso. Não é isso. Primeiro é um filme, Meus filhos! Não é isso. Não é o mesmo! Você fez essaia a learn a um filme. Olha a coragem década para as filmes de... Como é desso para somar? Tem que ter essaia a... Tem que ter essaia a ferrência. Tem que ter essaia a ser doceito. Não é isso. Tem que ter queira? O que eu encontrei o papo, foi uma engraçada. Um homem marido começou muito mal. Nós fomos realmente amores. Você me falou sobre essa casa que ele achouou. Nós nos vamos nos ocupar todos os dois. Nós temos muitos filhos. Não, pelo menos, não tem mentido. O que foi o resto dos filhos? Nós já contamos 20 vezes. Sim, contá-lo. Eu não me lembro. Não me lembro. Não é obrigada, a televisão. Então, isso foi um primeiro filme rural. Mas que foi um pouco o começo do que os filmes em Super 16, que os filmes em Super 16 pouvaient exister. E, depois, outros filmes em Super 16 foram feitos. Não foi o primeiro. Não foi o primeiro. E outros foram feitos. Mas o Coran foi lançado. E outros operadores jovens se foram lançados, como eu. Então, nós formamos um grupo de a Super 16. Então, nós pôsamos um pouco o 35, que foi o formato oficial. Então, esse é um dos meus primeiros filmes, um filme rural. A partir desse momento, teve todo um movimento dos filmes em 16 milímetros, em Super 16. E a gente conseguiu dar um empurrão e mostrar que a gente existia e que os Super 16... A gente podia fazer cinema com os Super 16 também. Então, depois, podemos ver um outro filme que foi feito depois, sempre em Super 16, mas lá onde os atores mais reconhecidos foram feitos para jogar em Super 16, sempre em Super 16, low budget. Mas, digamos, continuando a avançar, e as pessoas criaient em o que a gente fazia, mesmo se os budgets eram reduzidos. reduzidos, mas isso é, fomos partidos. Então, a gente vai mostrar outro filme, um pouco mais tarde, mas com atores já mais reconhecidos. E nesse movimento do Super 16, as pessoas passaram a acreditar, e a gente passou a ter reconhecimento, mesmo que os filmes tinham um orçamento muito baixo, os atores famosos queriam participar, porque o movimento tinha sido lançado. E aí Eu sou muito feliz de ter tudo com você. Como isso, você está todo para mim. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou擾ados, Eu sou ter umailah muito baixa. Eu sou muito feliz. Eu souent ihr responsável. Ei, você conseguiu-se muito' pretende. Agora você está tentando fazer o que? A milha. A milha. A milha. Eu não tinha medo de fazer coisas, mesmo se não fosse muito bem, que seja à l'épaule ou à luz. Se os realizadores me perguntavam coisas um pouco difíceis ou um pouco diferentes, eu gostava muito, eu gostava muito de fazer coisas diferentes, e nesse momento, nós nos sentíamos um pouco livres de fazer um pouco o que nós queríamos, e se as pessoas não gostavam, por favor, nós pensávamos em o que nós fazíamos. Eu não tinha medo de fazer as coisas, mesmo se não ficasse muito bem, tendo as cenas filmadas câmera na mão ou as questões de luz. Se os diretores pediam coisas um pouco complicadas, eu gostava dos desafios, e mesmo se as pessoas não gostassem que tivessem críticas, eu não estava nem aí. Na verdade, nós éramos um grupo que acreditava no que nós estávamos fazendo. E depois, como ele não tinha que a França como país, quando fazemos cinémas, depois, há também o fato de fazer filmes ailleurs, com os ativos que não eram os ativos, como Isabelle Huppert, por exemplo, que nós podemos ainda ir mais longe do que o que nós queremos fazer, que nós podemos ainda ir mais longe do que nós queremos fazer, em luz, em cabra, e nós sabemos que, porque nós vamos um pouco longe, que as pessoas irão seguir ou não. Se eles não seguirão, eles continuarão a ir para o cinema clássico, e se eles seguirão, tanto melhor. Depois veio a época, assim como não existe só a França, de fazer filmes no exterior e trabalhar com atores diferentes da Isabelle Huppert, atores que aceitam ir mais longe, desafios e liberdades, desafios na luz e no quadro, e a gente ia mais longe, acreditando que o espectador pudesse acompanhar e ir com a gente mais longe, e os que não iam continuavam vendo os filmes clássicos, mas a gente estava indo. Então, nós podemos mostrar outro filme, Salamandra, que foi feito na Argentina, em Super 16. É um filme chamado Salamandra, feito na Argentina em Super 16. Mãe? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu adoro e eu tenho-nos e se prometo, depois eu mantenho. Então esse filme, Maravilha, na verdade não é tão antigo assim, ainda é nesse caminho do Super 16 e ele teve um grande reconhecimento e mais uma vez tornou esse movimento. Mais entre o primeiro, La Neige à Noël e o outro, ele teve muitas anos que se passaram. E entre o primeiro filme da neve no Natal e esse filme, são muitos anos que se passaram. Então, entre o tempo, antes da merveille, antes disso, ele teve também reuniões com outros realizadores que eram muito mais confirmados, mas que eram interessados em trabalhar com pessoas novos, talvez também para trazer ideias novas e que uma colaboração possa ser interessante. E nesse meio tempo, tiveram encontros também com diretores mais reconhecidos, que buscavam trabalhar com pessoas novas, que talvez trouxessem ideias novas e interessantes. Então, ele teve o Pina dos Inventers, que é um registro totalmente diferente, mas que também é possível de fazer. E aí 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 Não sei se você viu esse filme no cinema, em todo caso em 3D, mas é um filme que eu amo muito, que é totalmente diferente dos outros filmes que nós vimos. Mas, na mesma coisa, nós fazemos as coisas um pouco com passion, com, além de pessoas, da troupe de Pina, que são ainda mais apaixonados que nós, porque Pina Bauch era uma grande passionnada e que chegou a amener sua troupe para algo de muito longe. Então, se associarmos com eles, para fazer esse filme, a homenagem de Pina, porque ela estava mortada à esse momento, mas o décimo foi... tentamos fazer o melhor possível, porque, se ela estivesse lá, ela teria sido fiel de nós. Não sei se você viu esse filme no cinema, em 3D, muito diferente dos outros filmes, mas é um tipo de trabalho que a gente faz com paixão, e principalmente com essas pessoas, com esses bailarinos da Pina, que eram ainda mais apaixonados do que a gente, porque ela era muito apaixonada e levava eles muito longe, então eles levavam a gente. E aí teve a morte dela durante o processo, e a gente se esforçou muito para que esse filme... para que ela se orgulhasse desse filme, se ela estivesse aqui. Eu estudo Pina no meu trabalho na faculdade, e eu queria saber como foi levar a dança do teatro para fora do teatro, e levar o cinema para dentro do teatro, como foi essa transformação, e como foi trabalhar com tanta intensidade, tanto sentimento. Então, foi muito difícil, porque, na verdade, todas as peças de Pina são seladas, não podemos mudar nada, tanto que o fato de que ela não seja mais em vida, ninguém tem o direito de mudar o que ela fez. Era muito difícil, porque as peças eram seladas, fechadas, mas a gente não podia mudar nada, principalmente, como ela não estava mais presente, a gente não podia mudar nada do que ela tinha feito. Então, tudo é coopera a été, que os danseiros, eles fazem sempre a mesma coisa, tudo é muito preciso, então, ele precisava trabalhar muito precisamente sobre cada peça, para saber exatamente onde ia se meter a câmera. Ele não podia mudar de movimento, então, ele precisava que a gente se reculhasse quando avançava, e que a gente se permitia avançar quando reculhasse, mas, 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 um trabalho enorme, segundo por segundo, para filmar as peças, e, então, cada segundo, a gente sabia onde a posição deveria ser, então, a gente quadrilha de espaço, e, c'était um pouco, o decoupagem, que a gente se ressemblou como uma batalha naval. Eu rio e não consigo ler mais. Ah, tá! Tudo era muito preciso, tudo tinha copyright, então, os bailarinos estavam sempre repetindo exatamente igual. Então, a gente tinha que saber tudo muito precisamente, o lugar da câmera, quando eles avançavam a gente tinha que ir para trás, quando eles iam para frente a gente tinha que acompanhar, e o espaço era quadriculado para a gente poder estudar. o nosso trabalho de decoupagem era como um jogo de batalha naval. E as coisas tinham que ser repetidas precisamente. E, em luz, era um problema, porque, em luz, não podia nada mudar. É a dizer que, o problema, não era de filmar, era de conviver a equipe alemã, que, que, ele tinha que mudar um pouco, tudo em guardar o espírito de Pina, que tinha tudo decidido em luz, mas, ele tinha que convencer, que se a gente mudou um pouco, para o bem do filme. A luz era um grande problema, porque a gente não podia mudar nada, e a gente tinha que convencer uma equipe alemã, se a gente mudasse só um pouquinho da luz, que tinha sido decidida milimetricamente pela Pina, seria muito melhor para o filme. E, eu vou pegar um exemplo, em seguida, que, em seguida, no накид, o personagem que, remplace Pina, se projete como assim, no muro, e, no espectáculo, há dois ombres. E, eu, não gosto também quando alguém tem dois ombres. quando alguém está contra um muro. E ele me dizia, não, 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 é assim, há dois ombres, tem que fazer com dois ombres. Eu vou dar um exemplo aqui no Café Mulher. Tem um personagem que faz no lugar da pina hoje em dia e ele fica se jogando para frente, na frente de um muro. E no espetáculo original tem esse personagem com duas sombras projetadas nesse muro. Eu, particularmente, não gosto quando tem um personagem com duas sombras no muro e aí eu tinha que negociar. E então, eu não queria que tivesse duas ombres e eu encontrei, com o filme, nós encontramos os antigos filmes onde a pina, ela mesma, danse, ela se projeta contra o muro várias vezes e não havia que uma ombra. Então, eu fui fazer uma pesquisa e encontrei filmes antigos da pina fazendo o espetáculo em que ela se projeta no muro e nesses filmes só tem uma sombra. C'est-à-dire, então, que ela, ela a bem decidido que não havia que uma ombra. Então, quer dizer, que ela realmente tinha decidido que só tinha uma sombra. Então, nós tivemos que convencer a equipe de declarar que eles são responsáveis de seguir o copywriting e eles disseram que não havia que uma ombra. Então, nós tivemos que convencer a equipe que segue à risco do copywriting e nós conseguimos, então, convencer que nós fizemos só com uma sombra. Tudo isso demorou muito tempo e muita diplomacia da minha parte. E, uma vez que a diplomacia é terminada, nós trabalhamos e, então, há que um ombro no filme. Então, depois que a diplomacia se esgota, nós começamos a trabalhar e só tem uma sombra no filme. E, então, em fato, o filme era difícil a fazer porque ele era muito preciso em relação aos danseiros que haviam, em plus, de tempos de dança muito precisos. Eles não podem dançar mais que tantas horas por dia. Então, ele era realmente que sejam prontos quando eles chegam. Mas, eu tento de recriar o espírito de Pina ou não tentando de interpretar porque eu acho que, se ele fosse lá, ele teria comprado que, quando nós estamos em um plano serré sobre alguém, não é como quando nós somos espectadores. E eu acho que ele teria sido lá e ele teria acessado os pequenos mudanços. Bom, eu vou tentar aqui. A gente teve que ser muito precisos com os bailarinos, principalmente porque os bailarinos só podem lançar um tempo limitado. Então, quando eles estavam prontos, a gente tinha que estar pronto. E eu tentei recriar o espírito da Pina, tentando pensar como se fosse junto com ela, principalmente nos planos fechados, porque, quando a gente está em plano fechado, a gente não tem a mesma sensação de quando a gente é um espectador e está vendo no palco. Então, eu queria imaginar que a Pina aceitaria essas pequenas mudanças. Conclusão, quando a gente pode, a gente nunca tem que, vou usar uma expressão mais feia, largar o osso, a gente nunca tem que abandonar a luta. E a gente não abandona nenhuma ideia ou nenhum desejo se a gente consegue explicar o porquê das coisas. O Pina, eu assistia em 3D. E, para mim, o único filme que eu gosto em 3D. E foi porque eu tive a sensação que, ao contrário dos filmes 3D que eu tinha assistido, que era que as coisas saíam da tela, parecia que era o contrário, que era você que entrava na tela. e que eu saí com a sensação, eu já estava estudando fotografia, que era uma coisa que vinha pela concepção do desenho de luz, que você sempre estava, de alguma forma, na sombra. e o espectador estava, de alguma forma, sempre na sombra. Tem umas cenas, que você tem umas cabecinhas de teatro e tal, mas, além disso, tem outras cenas que você sempre está numa sombra, que é o estado que você está numa sala quando você está assistindo o filme. Posso começar? Sim. E aí eu tinha uma curiosidade, de como é que funciona? Se tem alguma... Se se concebe o espaço diferente na hora que você está trabalhando para um filme que vai para 3D, ou como foi a concepção do espaço, do desenho da luz, se teve alguma... A 3D a sido feita por um senhor, que é francês, que foi o inventeiro da 3D na Europa, em criando seus próprios... seus próprios ricos todos sejam. C'était vraiment um artesan que fabriquait tudo sejam e que a crer uma 3D mecanique que foi baseada no rapport do oi humano. Então, quem fez a 3D foi um senhor francês que criou na França um método dele, um único, para fazer o 3D. Então, é um artesan da imagem, do 3D, e é um 3D mecânico que é feito com essa operação igual ao... do olho humano, pensando no olho humano. Então, é por isso que nós sentimos, ao vendo o filme em 3D, que não é uma 3D agressiva, pois ele estava contra o jaícimento de l'écran, ele estava como o olho vê, mas, efetivamente, mesmo se ele crê o relíf, trabalhamos juntos, e o relíf também foi criado por a luz. ele tem uma maneira especial e um ponto de vista em relação ao 3D, ele era um artesão do 3D, mas que era contra esse jaícimento, que é quando os objetos saem muito para fora, respeitando mais uma naturalidade da visão, e tanto a 3D ela é feita dessa maneira mecânica e também é feita com a luz. isso significa que em cada tableau que nós filmamos, nós tentamos criar uma zona, especialmente no sacro do printemps, quando todos dansem sobre a terra marron, nós tentamos criar uma zona mais ou menos forte para renforcer essa noção de 3D. em cada quadro cada quadro era pensado principalmente nesse momento do sacro da primavera, nós pensávamos em zonas, em áreas mais ou menos fortes de luz. Porque, como é uma 3D mecanica que faltava com muito profissão de chão, e havia muita luz. Porque, como era uma 3D mecanica e precisávamos de muita profundidade de campo, tinha que ter muita luz. Então, c'est com um sistema de miroir e, então, tudo o que vemos lá, havia muita, muita luz porque o sistema mais o provador de chão fazia que il fallait éclairar muito porque o sistérografe Alain pensa que a 3D é uma história de relief mas isso não concerne o ponto. A profundidade de chão pode ser algo que não vai com a 3D. Então, nós usávamos muita luz e o fato de ser uma 3D mecanica você diz que ela era luna sobre o outro? era um sistema com um espelho e a gente estava de muita luz para dar essa profundidade de campo e essa profundidade de campo e a gente devia sempre ter muito de profundidade de chão porque se havia um manque de profundidade de de campo isso ia ser ennui para a 3D. Então, a gente tinha que botar muita luz para ter muita profundidade de campo porque se não tivesse essa profundidade de campo imensa ele achava que ia ser um problema para a 3D. parce que este estereógrafo pensava que para que o relief seja como o o o o o não a notion de providão de champ e podemos ver net de lá a lá lá e esse estereógrafo ele tinha razão porque para chegar numa 3D parecida com o olho humano a gente não faz essa diferença de foco a gente tem essa profundidade de campo imensa daqui até o fim e então o relief a crer também pela lumière mas tínhamos então a gente criava 3D também com a luz para ter muita profundidade de campo é isso simplesmente então em outro registro totalmente diferente mas eles não são tão diferentes que isso então podemos olhar a plaza de Agnès que é o inverso de Pinard então num registro totalmente diferente mas não tão diferente assim a gente pode ver as praias de Agnès que é o oposto de Pinard c'est l'histoire d'une femme qui parle de son enfance pour nous raconter ses plages et sa vie elle a été photographe cinéaste elle a roulé sa bosse elle a voyagé avec le cinéaste Jacques Demy ils ont fait un bout de plage ensemble raconte donc plutôt des débuts de la nouvelle vague elle a fait des films cléo de 5 à 7 s'Antoine illois les glaneurs et la glaneuse et d'autres je me souviens pendant que je vis dans ma vie alors pour le film les places d'Agnès c'est vrai que je connais Agnès depuis pas mal de temps qui venait plutôt des documentaires et elle voulait qu'on fasse un film où elle est très très précise sur le cadre et en même temps on a recréé l'endroit où elle parle la cour de sa maison on l'a recréé en studio C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas tourner chez elle c'était trop compliqué et donc il fallait qu'on mélange entre documentaires et recréer sa cour intérieure en studio en lumière et Agnès voulait qu'elle soit éclairée correctement Mais comme c'est une très bonne réalisatrice je trouve c'est vrai que c'est plus simple de faire des choses quand la réalisatrice ou le réalisateur sait ce qu'elle veut et elle savait exactement ce qu'elle voulait faire avec le film mais comme elle est une excellente directrice je considère une excellente directrice je pense que c'est plus simple de faire les choses même quand difficiles quand le directeur sait ce qu'il veut et elle savait ce qu'elle veut et on a tourné avec une petite caméra puisqu'elle voulait toujours avoir l'outil de sa petite caméra qui pour elle est très importante la petite caméra pour elle est un rapport au monde à travers ses yeux je ne m'aime pas essayer de la convaincre du contraire parce qu'elle est encore plus têtu que moi elle est mais cabezadoura que moi alors pour parler avant on a parlé de super 16 mais de parler de petites caméras c'est vrai que il y a eu aussi pas mal de films qui se sont faits avec des petites caméras des 5D des 1D avec le début un peu du HD mes petites caméras et que moi aussi j'en ai fait et j'ai beaucoup aimé parce que c'était aussi un nouveau jouet un nouvel outil avec lequel on pouvait s'amuser pour parler des caméras pequenas des films que se sont faits avec 5D 1D et ensuite toutes ces HD je fais films avec ces caméras et j'ai beaucoup et ils apparecèrent pour moi comme nouveaux brinquedos que j'ai de brincar avec les j'tellis l'écout c'est super super c'est bon de Folder de petites sur du pour l'éton qu'elle a dans des cameras à et aux versions de verticalisation des contenus de cellulaire No vídeo, agora, por causa do celular. Eu continuo sempre a gravar em filmes. Há muitos realizadores que continuam a gravar em filmes. Na França? Na França, mas não só na França. Na Espanha, nos Estados Unidos. Vamos ver depois. Não, não, ainda não é muito. En tout cas, eu sei que eu continuo. Na Itália... Não, não, ainda não. Há ainda pessoas que gravam em filmes. Então, eu continuo trabalhando com películas. Bastante. Aí eu intervivo ali na França. Ela falou, não, mas na França, não só. Nos Estados Unidos, ela vai mostrar um exemplo. Na Espanha e na Itália. E que eu, eu m'amuse autant em filmes qu'en digitales. E eu tenho o prazer. Eu me divirto tanto na película quanto em filmes qu'en digitales. Quando eu digo que eu m'amuse, não é um curso de récréação. Não, não. É um trabalho muito sério. Mas eu tento de ser tão preciso em filmes quen digitales. E que, sobretudo, que as pessoas que trabalham com mim, e que a equipe e a mise-en-seine possam ser tão exigentes em digitales que se tornasse em filmes. Quando eu digo que eu me divirto, não é uma recréação. Eu sou muito precisa. Eu quero ser tão precisa no digital quanto na película. E que a equipe e a mise-en-seine possam exigir tanto quanto em digital quanto em película. A câmera é como uma caneta e a gente tem que saber o que a gente escreve no papel. Eu queria aproveitar essa questão. porque ela já trabalhou com vários formatos. E eu acredito... Eu sou diretora de arte. Então, eu percebo que tem diretores de arte que têm uma marca autoral. Assim como também os diretores, os realizadores. A Vada, para mim, é um grande exemplo. Porque ela passa muito do curta, vai para o longa, faz documentário. Ela trabalha a Vada. E ela tem uma marca autoral, para mim, que acaba parecendo que é justamente a liberdade. E é essa relação que ela sempre faz com a fotografia. Então, eu gostaria de perguntar para ela, como fotógrafa, trabalhando durante tantos anos e com formatos e câmeras diferentes, se ela reconhece um sentido autoral no trabalho dela. Qual seria uma espécie de marca dela como fotógrafa? Se ela acredita nisso. Ela é uma espécie de marca dela. Ela é uma espécie de marca como fotógrafa. Se ela forhost a câmera dela, ela é uma espécie de marca. E ela é uma espécie de marca. Então, ela explica. Ela é uma espécie de marca. Ela é uma espécie de marca. Ela é uma espécie de marca. se eu falar um pouco de minha marca e é por isso que seja digital ou film é um pouco a mesma coisa eu tenho um universo visual que faz que há coisas que eu não gosto mas meu trabalho é antes de tentar saber o que a pessoa que realiza ama ou não gosta se eu tenho que falar da minha marca eu acho que dá para falar seja em digital ou em película no universo visual tem algumas coisas que eu não gosto mas a minha marca seria de tentar entender o que o diretor deseja ou o que ele gosta é a dizer que c'est um pouco nosso trabalho é que eu não gosto de fazer de compreender o que ele ama e, sobretudo, o que ele não ama. E que eu não quero fazer algo que um realizador não ama. Eu posso interpréter com o próprio gozo, mas eu não quero fazer algo que um realizador não ama. E o que você ama ou não ama, são coisas que são em profondeiro, em si. Faz parte da nossa profissão. Eu tenho os meus gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto, mas eu não quero aplicar o meu gosto necessariamente. O que eu gosto é de tentar concretizar os universos que tem na cabeça da pessoa que realiza o filme. O que ele gosta, mas, principalmente, não fazer o que ele não gosta. Eu acho que é isso, basicamente. eu acho que é isso. Então, a parte da profissão, eu vou te rater. O que você ama e o que você não ama. Eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, em profondeiro, se você perguntarmos, não tem tudo o mesmo gosto. Eu amo as coisas, eu não amo as coisas. Eu tenho mal de expressão, principalmente a linguagem. mas eu sempre tento conhecer os gostos à profissão da pessoa com quem eu trabalho. É de conseguir transcrever esse desejo do gosto do outro, da realizadora e do realizador. E meu trabalho é, apenas depois, de tentar interpretar esses gostos. Meu trabalho é concretizar-los com as úteis, que seja uma câmera, essa câmera ou outra câmera, mas, tal luz ou tal luz, mas, no final, é a mesma coisa. Eu conheço os gostos da pessoa com quem eu trabalho, e vou tentar traduz-los com uma imagem. Então, o trabalho, no fundo, é interpretar esses gostos, é gosto de desejo, preferências, é meio amplo, e concretizar esses gostos com os instrumentos de luz, com essa câmera ou com outra câmera, no fundo, tanto faz, porque eu acabo conhecendo profundamente o gosto desse realizador. Então, a ideia é conseguir concretizar o gosto do outro. E que, em fato, que seja em filme ou em digital, é um pouco a mesma coisa. Então, em digital ou em película, é a mesma coisa. Nós tentamos encontrar um universo que corresponde ao gosto, se vocês quiserem dar uma outra palavra, não estou gostando da palavra gosto, mas o gosto da pessoa que está fazendo o filme. para mim. Para mim. é tipo câmera fotográfica, mas a gente se divertiu. para mim. 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 E aí para mim. É... para mim. É um exemplo de filmes que foram feitas assim, com de pinras, também sem dinero. E aí o trabalho funcion disse. que está funcionando. Porque, o filme é muito yczinho de volume, é isso. Além daquipa. Muito bem. Obrigada. hunt para mim. Sim. Para tentar fazer que seja um pouco mais rico, nós fazíamos uns efeitos que eram talvez um pouco visivelmente muito fortes, mas nós nos amusamos e nós somos livres. E o filme funcionou, porque ele ganhou muitos prêmios. Foi o aparelho de 5D, 5D. E esse tipo de filme, eles foram vistos um pouco em todo. E depois, eles são seguidos, que é uma mesma linha, mas que é feito um pouco diferente. Não, 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 não. Não, 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 não. O cheveu de nós. O cheveu de nós. O cheveu de nós. Então, esse é na mesma linha, mas feito de uma maneira diferente com uma câmera pequena. A gente vai lá? É bom? É bom. É bom? É bom? É bom? É bom? É bom? Eu acho que são belas, são bom. É bom? É bom? É bom? É bom? É bom? É bom eu. É bom, é? Eu não quiser depois vai te bater. É bom. E ok? Is quebrar de novo bem? É bom! É bom. É um poison, cara. Irresistível, hein? Por que você acha que você faz isso? Você é para o cash, cara. Você é muito linda. Você está mais perto. Tem que se arrumar. Então, é claro que Larry Clark não era o primeiro filme, mas o filme de Larry Clark era um pouco uma suite logica de filmes com as pequenas caméras, como L'âge Atomique, que ele havia muito amado. E depois, The Spell of Us foi feito com uma equipe mais importante. Nós tínhamos duas caméras. Foi muito mais sério. Mas, finalmente, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos amamos. E... Larry Clark, agora, ele é um pouco agido. Ele não tem mais nada. Ele faz o que ele quer fazer. E, assim, é sempre a mesma coisa. Não tem mais medo do que a gente faz. É verdade que o Larry Clark não era o primeiro filme dele. Era uma continuação nessa linha dos filmes feitos com câmeras pequenas. Ele tinha visto The Smell of Us. Ele tinha visto L'âge Atomique. E ele tinha gostado muito. Então, esse é um filme com uma equipe maior, mais importante. Mas... Duas câmeras. A gente se divertiu muito. E o Larry Clark já está mais velho. E ele não tem mais medo de nada. Então, isso é um dado importante quando a gente faz os filmes sem medo. Agora, depois ele... Dark night? Tchau, tchau. 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 nossa missão de fazer um filme como assim, em 18 dias, e, do fim, o coupe a luz, o empate que o sol é tão forte, o joga com os refleteiros, o ferma as portas, o s'arrange para que seja o melhor possível, e, sobretudo, não é mocha, porque eu não gosto quando é mocha. O material de luz cabia numa camionetezinha pequenininha que a gente mesmo dirigia. A gente fez esse filme assim, a gente passava o nosso tempo para cortar a luz e usava alguns refletores, fechava portas, a gente se organizava bem e, principalmente, era importante que a imagem não ficasse feia, porque eu não gosto de imagens feias. e, sobretudo, que, em digital, muito rápido, quando é muito claro, ou quando o sol é muito forte, está deviais dur, então, lá, nós passamos nosso tempo a cober o sol é, a filtrar o sol é, a o sol é, a fermer os volés ou os rios, para tentar criar a direção da luz, pois a luz que a luz que a gente vê, principalmente no dia, vem do sol, também porque foi em juin, do lado de Miami, e que a gente fez super calor, mas boa todos os dias. em digital, quando a gente está muito claro, quando está muito sol, a imagem fica muito dura, então, a gente passava o nosso tempo cortando luz, filtrando o sol, fechando as cortinas, tentando dar uma direção para a luz. E era junho, em Miami, se a gente falou, tinha muito sol e todo dia era dia de sol. mas o Reisateur Tim, a gente fazia o mesmo filme, ele tinha 18 dias para fazer um filme, nós fomos uma pequena equipe, então, a gente fazia o filme todos juntos, nesse sentido. Isso não é preciso me bagarrar em um conceito que, soudainmente, ele teria vindo diferente. Foi assim. Então, a gente tinha 18 dias para fazer esse filme e o diretor Tim estava fazendo esse filme junto comigo. a gente estava na mesma direção. Eu não tinha que não tinha que travar uma batalha ou convencer de fazer alguma coisa diferente do que ele queria. A gente estava no mesmo barco. e então, de fazer um filme um pouco pequeno, depois, ele tem que ter mais simples quando a gente faz um filme um pouco mais importante, porque lá, a gente tem mais mais que, qualquer coisa que aconteça, a gente sabe ainda modificar se tem mais simples. em esse sentido, é simples. Então, fazer filmes pequenos, assim, eu tenho que assumir que, quando eu faço filmes maiores e com mais dinheiro, é mais fácil, porque tem mais possibilidades. Mas, mesmo assim, quando eu me defronto com algum problema, eu sei fazer a reviravolta para fazer mais simples, para resolver mais simplesmente. Por exemplo, no filme The Smell of Us de Larry Clark, ele havia duas câmeras, ele havia de la lumière, ele havia uma equipe muito mais importante, mas, eu não sei se isso se vê no final que a equipe e o tempo eram mais consequentes. Por exemplo, no filme de Larry Clark, a gente tinha mais dinheiro, mais equipe, duas câmeras, mas eu não sei se necessariamente a gente percebe que o filme era mais rico e que a gente tinha mais tempo para fazer. Porque nós estávamos em digital. Em Super 16, é claro que, em noite, tem que aclarar. E isso porque a gente estava em digital, porque se a gente está em Super 16, é claro que, nas noturnas, a gente tem que iluminar. Então, tem que ter uma equipe em função disso. E tem que ter uma equipe em função disso. disso. Então, a gente vai mostrar uma espécie, uma espécie, uma espécie, uma espécie, que é, uma espécie, uma espécie de tudo isso. A gente vai mostrar o próximo filme, que é uma continuação de tudo isso. A espécie de tudo isso. A espécie de tudo isso. Eu estava lá. Eu disse que você chegou às 5 horas da manhã. Eu também. Onde você está? Onde você está? Em a boardwalk. Onde está o 5 horas. Onde está? Tchau, tchau, tchau. It's hot when two girls make out. You think it's hot when two guys make out? You like what you say? I don't really know what I like. Do you need the help? You can't live here and act this way. Yes, I can't. No, you can't. Can you just let me be? Let me ask you all something. How'd you feel about getting high with a gay guy? You don't do this much, do you? Please tell me what's going on. I'm fine. What is it? Well, it's true that there are other films different to show, but what's important is that I'm trying to do, even if I have my own taste, and I don't like to do things that I don't like in light, but I know that the light is there, but if the light is above the story, or that it is too visible, I can say that I don't like it. I don't like it in light, but I think that if the light is very visible, I don't like it in light, I don't like it in light, but I think that if the light is very visible, or it takes a place above the hierarchy, I don't like it in light, I don't like it in light. I think it's important that the image remains a little behind it. It's important that the image remains a little behind it. It's important that it is there because it helps to tell the story between the lines. But as soon as I see a film where the light is too visible, I think that it's not good, and that for me it's really a line of conduct that I've given for a lot of time, on the fact that being a little behind the person who makes the film is a little behind it, being a little behind it, being a little behind the person who makes the film is something that I find very important in what we do. It's very important that the image remains a little behind it, a little behind it, a little behind it. It's very important that the image remains a little behind it, and it helps to tell the story between the lines. When the image is very strong, very imposterous, and is very strong, I don't like it. It's like if I followed a line in which the image has to be always a little behind it. And it repeats again this idea of approaching the taste of the other in this movement, in which the image is in between lines to help the story to tell the story. You can also see a film called Petra, which is a film called Petra, which is a film where the light is a little transparent, because the style of filming was more important for the sculptor, and it's why it was more important for the sculptor. So we will see a film called Petra, in which the image and the light are a little transparent, because the sculptor... because the way of filming was very important for the sculptor, and very present. The way of filming was very important for the sculptor, and very present. And, for that, we had to make the light a little behind it. So the light had to be a little behind it, transparent. so that everything was not above the scene. So that the whole, the way of filming, but the light, not to take the first plane above the scene. Well, I don't know if you'd have been told, but I'm going to spend a few weeks here, doing an artistic scene with Jaume. You're the woman of Jaume, right? Yes. I think that with Jaume you can't learn anything. What do you think of me? Like artist. Like person. How do you think your father is? Well, it's complex. It's someone who can be encantador, or who can be very perverse, very cruel. Cruel? Yes. I think you should have to go here as soon as possible. It's that Jaume can't be able to take away. Well, I'm looking at your painting. What do you think? It's thought of a therapy for you, not thinking of the public. I like Petra. It's like Petra. It's like Petra. Like all of us, we're all wrong. Do you know why I'm here? No. Why? Because I think you're my father. Why? Because I think you're my father. Because I think you're my father. All the time, all the time, all the time, all the time. All the time, on each other. And the work that was done, with the writer, was found a way to film film, around the characters, com um cedicam que se desplazam todo o tempo um pouco e que é um ponto de vista muito presente no filme mas que faz parte de l'histoire que faz parte da narrativa e é um trabalho que é muito importante também como filmar e como raconte a história por filmagem mas se ele é muito presente tem que saber recolher um pouco para que o tudo não seja muito e se trouxe isso é importante é um filme que é feito todo no cedicam o diretor gostava de trabalhar assim todas as cenas o tempo inteiro a gente está no cedicam e é sempre esse cedicam que vai dando a volta em volta dos personagens e é uma linguagem muito afirmada é uma escolha do diretor e aí eu eu precisava entender essa afirmação e esse elemento e achar uma equação para que o todo da fotografia não ficasse muito pesado não ficasse demasiado exagerado ela vai lá definir não se vai lá tem mais uma pergunta ela tem ela falou é porque eu estou só dentro do stream a gente viu uns que ela mostrou que são alguns que são bem escuros porque ele tem uma história que é para ser mais dark e ela falou da luz que não sei se é um gosto dela que ela falou que não gosta que tem que estar em segundo plano mas esse último filme a gente viu que ele é bem solar ele aparece muito claro e se isso foi algo do diretor ou se isso não não tem uma importância dentro da narrativa a luz assim igual ela falou ela falou que ela prefere não é que a luz está em segundo plano mas ela não pode sobrepor o trabalho do diretor e da mise-en-scene dos atores então é um cuidado para não estar acima do trabalho da mise-en-scene mas não que efe ele fez uma pergunta sobre esse último filme ele fez muitos filmes muito sombres e tudo de um pouco esse filme é muito sombrio e então ele não tinha muito bem compreendido a história da luz em retração mas eu acho que essa é a minha tradução e então eu lhe explique se você pode falar um pouco de esse filme que é muito sombrio que você acha que você acha que você acha que a luz que você acha que quando a diz a luz em retração não quer dizer que é uma luz sombre não não a luz em retração que é um pouco mais invisível é isso que eu queria dizer em retração é a dizer que onde não se permite não fazer trop de effets onde filmem com uma luz mais transparente e que efetivamente o filme é mais claro em luminosidade porque a história é muito sombria e que é ele é em contrapartia fazer algo de muito mais muito luminoso é que a tournido em 1935 em Espagne em avril mas então é muito luminoso e o 35 amém uma luminosidade e uma definição que vai da história então espera que é para voltar na história da luz não é em segundo plano mas é essa luz que é mais transparente e nesse filme especificamente ele é muito luminoso sim ele foi feito em 35 milímetros e foi filmado na Espanha em abril, com uma luz forte e como se fosse uma espécie de compensação. O filme é muito luminoso e o 35 traz essa definição e essa luz, ao contrário da história do filme, que é muito sombria e pesada. Eu queria fazer uma pergunta pessoal. Eu queria saber como ela conseguiu conciliar uma carreira com tantos filmes e ter cinco filhos. E se ela teve que abrir mão da carreira ou da maternidade muitas vezes nesses anos. Então, é uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu regule. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu queria começar falando que essa profissão é como uma armadilha porque ela exige 100% do seu tempo e pode criar um tipo de adicção, de vício. E como essa adicção eu lê muito jovem, isso pode ser perigoso. E a única maneira de se detetar da adicção é de fazer algo em mesmo tempo de muito diferente. como eu entrei e mergulhei nesse vício muito jovem, é uma coisa que pode se tornar perigosa. Então, a única maneira de me relacionar com isso era conseguir fazer uma coisa muito forte em paralelo. Então, é muito simples. Quando somos uma filha ou uma mulher, para fazer algo de muito diferente, há uma boa ideia, são os filhos. E é muito simples quando somos mulheres. para fazer uma coisa muito diferente em paralelo, essa coisa pode ser fazer filhos, ter filhos. E que isso também faz uma legítimidade de ser uma mulher que de ter filhos. E é muito compatível com o trabalho que fazemos, porque o olhar das pessoas sobre você ou sobre mim há um pouco de respeito também, também o fato que eu tenho uma outra vida, que eu sou uma mulher. E então, eu acho que isso amém uma forma de respeito e que, eu acho que isso mostra inconsciente que não estamos lá que para fazer o cinema. essa questão da maternidade, eu acho que cria uma legitimidade para a gente como mulher. Ter filhos, na verdade, é muito compatível com essa profissão. em relação do olhar dos outros em relação a mim, eu acho que cria uma relação de respeito, porque existe uma outra vida na minha vida, porque o cinema consome muito, e, no fundo, aqui, realmente com as minhas palavras, as pessoas passam a me respeitar porque elas entendem que eu não estou ali só para o cinema ou só para aquele filme e que existe outra coisa na vida. Então, isso é de uma teoria. Na prática, é o bazar. É a situação que, com os filhos, tem que trabalhar para fazer viver os filhos. Se eu arrumasse o trabalho, eu não poderia não fazer viver os filhos. E, no mesmo tempo, eu trabalho e os filhos. Então, é sempre muito complicado. É só que, com relação aos filhos, eu sou muito claro que, quando eu não estou lá, não é porque eu não gosto de trabalhar, é porque eu devo trabalhar e que, mais o tempo passa, mais o trabalho é importante, porque os filhos fazem estudos e têm de plus em plus de demandas e que, quando eles eram pequenos, tudo, e eu posso dizer claramente, uma grande parte do que eu me atrapalha em dinheiro foi para os babysitters e, por remplir o frigideiro. Então, tudo isso é muito bonito na teoria, mas, na prática, é uma bagunça. Eu trabalho, eu tenho que trabalhar para fazer viver as crianças. Se eu parar de trabalhar, não dá. Então, é complicado. Eu sou muito clara com os meus filhos. Não é porque eu não estou presente que eu não os amo. Com o tempo passando, eu tive que trabalhar mais, porque os filhos crescem e têm que estudar. Mas, durante uma boa parte da minha vida, quando as crianças eram pequenas, todo o meu salário era para pagar as babysitters e para encher a geladeira. Mas, por exemplo, eu acho que o fato de ter crianças, que eu conheço o máximo, eu chamo todo o tempo, eu somos muito próximos. O fato de ter 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 que ter que ter ter eu seja talvez mais mais que eu filmam as pessoas são mais 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 que eu que 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 eu eu que Bom, mas eu acho que ter filhos... Eu ligo sempre para eles, eu passo o máximo de tempo com eles. Eu acho que o fato de ter filhos criou uma abertura em mim. Eu sou mais aberta aos outros, quando eu filmo os outros, porque eu acho que... Eu sinto que eu sei de onde eu vim, de onde eu venho. E eu acho que, sinceramente, podemos fazer esse emprego em tant que filha ou mulher e também ter filhos. Isso não é completamente incompatível. Não é completamente. Depois, no dia, é complicado. Mas isso, é... E isso vai. Eu penso sinceramente que nessa profissão que a gente faz, é possível ter filhos, no cotidiano não é fácil, mas eu acredito que sim. E, assim, uma parântese de nós, porque é diferente fazer essa profissão no Brasil, fazer essa profissão na França, fazer essa profissão nos Estados Unidos. que é, assim, que é, assim, que é, assim, que é, assim, É diferente de nós, é diferente de nós, ou na França? É diferente de nós, como é que é, é trabalhar no Brasil, na França? Eu não sei a diferença entre aqui e na França. Se é o ponto de vista das pessoas ou das mentalidades que você fala, eu, isso me tem sempre igual a do que pensam as pessoas. As pessoas, às vezes, dizem que como você pode trabalhar, então que você deixa os seus filhos à casa todas as mesmas. Todas as pessoas que tentaram me culpabilizar não conseguem. Eu não sei se essa diferença se trata da visão dos outros sobre você, mas eu nunca me importei com o que as pessoas falavam. As pessoas diziam que como você pode trabalhar e deixar seus filhos em casa. E essas pessoas nunca conseguiram me jogar essa culpa. C'est peut-être uma forma de vida mais moderna ou anciana ou que não é normal, mas não é grave. E, de uma, eu não posso fazer uma máquina em trás. E, de duas, quando os filhos crescem, finalmente, eles são muito contentes de ter uma mãe que faz coisas. Eles são super contentes. Eu não sei se é uma maneira diferente de viver, moderna, fora do comum, mas é assim, e as crianças crescem, e elas são muito felizes de ter uma mãe que faz coisas. E é assim. Em termos de produção, eu quero saber as equipes, porque ela teve a oportunidade de trabalhar com equipes grandes e pequenas, se as equipes acompanham elas em diversos filmes, se a escolha está no poder dela. Mas, principalmente, o que ela espera da equipe? Quais características ela aprecia nas pessoas que trabalham especificamente na equipe de fotografia? Porém, em relação a equipe de fotografia, eu trabalho com grandes equipes, pequenas equipes, se você, às vezes, as equipes te seguem? Mas, principalmente, o que é que você espera da equipe de fotografia que te acompanha? A equipe de fotografia? A equipe, você fala câmera, luz, maquinaria, tudo. Não, a bruma dela. Não, de foto. Não, de foto. Qual é a equipe que te acompanha? Quanto te interessa? Então, é verdadeiro que, em França, quando eu trabalho em França, eu trabalho principalmente sempre com a mesma equipe. Na França, sempre com a mesma equipe. Mas, quando é fora da França, por razão de co-production, eu não posso levar as pessoas com a mesma equipe. E, então, eu tive, há algum tempo já, a cada vez, de ter que trabalhar com as pessoas novas, que, no início, eram um pouco complicadas para mim, porque eu tive de mal para explicar o que eu queria. Então, há algum tempo, ela começou a trabalhar fora da França, então ela tinha que trabalhar com pessoas novas, e no começo era um pouco complicado, porque eu levava tempo para explicar o que eu queria. porque, quando eu trabalho com uma equipe, que seja eletricista, gripe ou assistente caméra, que eu conheço bem, eu tenho tendência a não mais precisar de s'exprimir, porque eu sei o que eu devo fazer. Então, quando a gente trabalha com uma equipe de elétrica, de maquinária, de assistência, de câmera que a gente conhece, a gente praticamente não tem mais o que falar. As coisas fluem, as pessoas se conhecem, e não precisa de muita explicação. E, quando tem uma equipe nova, demora, porque ela tem que explicar tudo, mas isso é interessante, e ela gosta também, porque isso põe ela em questão, faz ela repensar coisas. Por exemplo, há um ponto comum que, para mim, é muito importante que a gente esteja aqui ou em outro país, é que eu não amo as pessoas que, em este método, tricham. Eu amo as pessoas simples, e, em seguida, eu não amo as pessoas que são falsas no seu trabalho ou falsas no seu pensamento. Então, tem uma coisa muito importante, que seja em qualquer lugar do mundo, com qualquer equipe. eu não gosto de pessoas que... Trichê é, quando a gente joga um jogo, a gente rouba, sabe? As pessoas que... Truque, que fazem truques ou pessoas falsas ou pessoas falsas no pensamento delas. que podem fazer uma luz como essa, que podem fazer um viajamento como essa. Não é possível, não é possível, eu devo mudar, eu devo me adaptar, mas eu não amo quando as pessoas me trompem ou trichem com mim. então é possível fazer uma luz assim, é possível fazer um traveling assim, não é possível, tem seus limites, tudo bem, eu me adapto, mas eu não gosto de pessoas que me enganam e pessoas que não são, enfim, sinceras. A gente tem que encerrar, talvez, uma última pergunta, ou tem que encerrar? Ou é que você quer fazer uma conclusão? Não? Não, não. É só uma curiosidade. Se ela acompanha o cinema nacional, se ela tem visto algo que ela achou interessante nos últimos anos no Brasil. É só uma curiosidade. É que você acompanha o cinema brésiliano? Est-ce que você viu alguma coisa que você estava interessada no cinema brésiliano? Então, isso, você poderia falar mas isso seria um pouco uma longa discussão. Você pode falar em baixo mais tranquilo. Sim, os alguns filmes que eu viens brésiliens, sim, alguns que eu gostaria e outros que eu aprecio menos, mas eu penso que isso é em todos os outros. Mas eu acho que os idiomas não são tão longe. Sim, os filmes que eu aprecio aqui são os mesmos idiomas que na Europa, por exemplo. isso seria uma longa conversa e que a gente pode continuar conversando lá embaixo. e tem filmes que eu aprecio, que eu gosto, outros menos. Mas, no fundo, a linguagem dos filmes que eu gosto no Brasil ou na Europa, no fundo, tem uma linguagem em comum entre os filmes que eu gosto. Não é muito diferente dos filmes brasileiros ou fora do Brasil. é um pouco parecido. que a gente ressent a mesma ossatura. Então, ela faz, na verdade, uma diferença entre os filmes de autor e os filmes comerciais. E ela diz que tem um ponto em comum no cinema de autor, que pode ser aqui, na China ou na Itália, que ela sente que tem uma mesma ossatura entre eles. que é uma... Mesmo se não temos as mesmas culturas, mas... Mesmo nas culturas diferentes, tem um ponto em comum. O linguagem é quando mesmo comum. Uma linguagem em comum. Em todo caso, eu o sinto. É assim que eu sinto. Sim. Então, tem que terminar. Eu sempre acho que é muito curto. E eu queria dizer que é a primeira vez que eu falo para uma plateia e acho importante contar para vocês, dizer. Então, eu queria te falar que para a gente foi muito importante te receber, talvez exatamente por isso, por a gente estar partilhando algo novo também, para nós, então estamos partilhando algo novo. E foi muito bom te ouvir, porque eu acho que te ouvir nos legitima. a gente está também pensando a imagem desse ponto de vista afetivo e o trabalho, o métier, o fazer, também nesse ponto afetivo e estruturas menores. Então, a gente se sente muito encorajada por você, pelas suas palavras, por toda a sua trajetória. e a gente se sente muito encorajada por suas palavras e a sua história. a gente se sente e a sua história. e esse trabalho, esse métier é super e ele tem que fazer o melhor possível e continuar qualquer que ele esteja em qualquer condição. E a gente precisa continuar, que essa profissão é incrível e a gente tem que seguir em frente em qualquer condição que seja. Em todo caso, é o que eu continuarei a fazer, então eu penso que você também. É o que eu vou continuar a fazer e eu imagino que vocês também. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não.